Oi queridos seguidores aqui do meu canal, trabalhadores que estão em busca do PIS já vou logo falando, são 8 anos de experiência aí que eu recebo o PIS então vou passar todas as experiências de como você vai sacar, se você está habilitado ou não e qualquer dúvida que você tiver, qualquer dúvida relacionada ao PIS, tem uns comentários aí embaixo pode comentar que eu vou estar respondendo todos os comentários então para saber se você é habilitado, você tem que baixar a carteira digital e ver se você está habilitado, mas eu vou passar nesse vídeo aqui passo a passo e se você não tiver habilitado, aí que entra o porém, você tem que saber as regras para se encaixar para ficar habilitado e eu vou passar tudo nesse vídeo então você que eu ter nesse vídeo, deixa o likezão e se inscreva no canal e bora para as informações, quem tem direito primeiramente, afinal quem tem direito são as pessoas que tem cadastro 5 anos de carteira então quem tem 5 anos de carteira e trabalhou, vamos dizer que 2020 você trabalhou para receber em 2021 então se você trabalhou lá e tem 2 salários mínimos, você vai estar recebendo e as pessoas também galera, você tem que ver o quanto que você recebeu porque tem uma porcentagem aí que não pode passar dela muita gente passava de 2 salários mínimos aí e não tem direito ao PIS então se todo mês você recebeu mais de 2 salários mínimos, esquece, por isso que não apareceu outra coisa que você não esteja habilitado muitas pessoas falaram, mas eu estou habilitado, eu entrei lá no aplicativo e não estou habilitado você tem que ver com a sua empresa, se ela entregou a raiz então se ela não entregou a raiz, possivelmente também não vai estar habilitado então como que você vai receber o PIS se sua empresa não fez a declaração lá da sua raiz então você tem que pedir para a sua empresa, mas isso é só um dos poréns aí uma das coisas que pode estar acontecendo para você não estar habilitado então para saber se você está habilitado ou não e o que fazer para você se habilitar eu vou mostrar para vocês agora, então vem comigo você que não deixou o like, deixa agora aí e se inscreva no canal, bora lá hein vocês vão entrar aí na Play Store vão baixar carteira digital galera procura aí ó, carteira digital de trabalho aqui ó, carteira de trabalho digital vocês vão abrir eu já sou cadastrado aqui galera, já tenho o meu log então vocês que estão fazendo pela primeira vez vocês vão fazer com o seu cadastro aí vocês vão cadastrar e vão entrar aí aqui ó, está pedindo o meu e-mail do Gov aqui vou colocar meu CPF e vou colocar a minha senha então vocês tem que ter o cadastro do Gov então se você não tiver cadastro no Gov é apenas cadastrar que você vai estar conseguindo aí siga o passo a passo aí qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar ajudando vocês aí também eu vou cadastrar aqui e já vou entrar galera, já entrei aqui com o meu login pode ver aqui que aqui tem os contratos que é das empresas que eu trabalhei e os benefícios aqui que eu tenho direito galera então aqui tem o calendário, eu estou habilitado para receber tem benefício emergial que eu posso consultar seguro desemprego também que eu posso estar consultado mas aqui o que interessa é aqui ó abono salarial senão você pode estar indo no início aqui apertando abono salarial e o primeiro, você tem que estar habilitado se você estiver habilitado você vai estar recebendo e essa aqui é a data galera como eu sou de dezembro, faço aniversário em dezembro então eu vou estar recebendo a partir do dia 31 do 3 que é 31 de março e posso estar recebendo até 29 do 12 aí depende do seu aniversário se você é de janeiro, você vai receber a partir do dia 8 do 2 se você é de fevereiro, dia 10 do 12 a partir de março, dia 15 do 12 e por aí vai agora muitas pessoas galera, está escrito aqui não habilitado assim que você entrar vai estar não habilitado então eu vou informar você porque está acontecendo isso no seu e o que você vai ter que fazer se você estiver habilitado beleza, você vai receber conforme o calendário que eu passei para vocês e para as pessoas que não estão habilitadas aí que vem o problema você tem que seguir essas informações antes de estar recorrendo para você ser habilitado também no aplicativo então as pessoas que não tem habilitação lá no aplicativo é porque você tem que conferir sua carteira você já tem 5 anos de cadastro, mesmo se estiver beleza, se você trabalhou em um ano básico para poder estar recebendo o PIS agora beleza, você tem que ver o seu salário também galera, se você teve 2 salários você tem direito também agora se você passou de mais de 2 salários mínimos durante os 12 meses, tem a porcentagem então você não tem direito outra coisa, você tem que ver se sua empresa liberou a raiz se sua empresa não liberou a raiz aí você não vai conseguir sacar o seu PIS e como você vai saber isso? diretamente lá na caixa ou ligando para a sua empresa para confirmar se ela liberou a raiz para você receber o PIS mas o mais fácil é você ir lá na caixa levar o seu PIS, levar a sua carteira que eles vão estar te orientando o seu documento, o RGSPF também que eles vão estar te orientando se você tem direito ou não e o que você vai estar fazendo às vezes você resolve lá na hora coisa rápida às vezes você vai ter que ligar para a empresa para depois voltar na caixa e depois você vai estar conferindo o seu aplicativo galera, dúvidas? só comentar aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês pode perguntar qualquer coisa qualquer dúvida que você tiver comente aí então galera, quem gostou desse vídeo deixe o likezão e se inscreva no canal que eu vou estar trazendo mais informações sobre PIS para vocês até de conferir a raiz galera então se inscreva que eu vou estar trazendo aqui no canal tamo junto e até a próxima fui! Tchau! Tchau! Tchau!